A Polícia Militar Rodoviária prendeu um veículo Renault Sandeiro na BR-459 no Clonto 167 em Itajubá Durante uma abordagem de rotina, na última quinta-feira, o veículo com placas de Colombo, no Paraná, levantou suspeitas dos policiais que decidiram verificar os sinais identificadores do carro Após uma análise mais detalhada através do número do motor, os policiais constataram que o veículo era, na verdade, o Sandeiro de Placas Rio Grande da Serra, São Paulo Roubado em São Paulo no dia 11 de junho de 2024 O motorista do carro, que não teve o nome divulgado, declarou ter adquirido o veículo em Pouso Alegre pelos valores de R$ 3.000,00 pagos em quatro parcelas E com o restante do pagamento acordado em parcelas de R$ 2.000,00 Durante a abordagem, o certificado de registro e licenciamento do veículo apresentado pelo condutor apresentava inconsistências com os dados divergentes Incluindo o chassi do veículo original e a placa adulterada E diante aí da situação, os policiais realizaram a apreensão do veículo e prenderam o motorista que foi conduzido à delegacia para responder pela prática de receptação O caso agora segue sobre investigação para apurar a origem do veículo e a possível participação de outras pessoas no crime No coração de Pouso Alegre, o supermercado Alvorada oferece tudo o que você precisa Inclusive, a linha completa de cosméticos Bio-Extratos Descubra os benefícios dos produtos Bio-Extratos formulados com ingredientes naturais para cuidar da sua beleza Desde hidratação profunda até o fortalecimento capilar, a Bio-Extratos tem a solução perfeita para cada tipo de cabelo Encontre a linha completa de Bio-Extratos no supermercado Alvorada, onde a qualidade e variedade se encontram Bio-Extratos e supermercado Alvorada, cuidando de você todos os dias Visite o supermercado Alvorada e escolha Bio-Extratos, sua beleza merece o melhor Bio-Extratos, sua beleza merece o melhor